Dinheiro E hoje nesse dia lindo nós corta São Paulo E as que não constou no currículo vai constar Deixa de lado aquelas que fizeram pouco caso Quando o pai tava dor e não tinha nave pra andar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Tô pra escolher qual esporte eu vou, eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato, né? Liga por ives que o meu cor não vou buscar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Rapaz, escolha e com a esportivo eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato, né? Liga por e visca o moco, eu não vou buscar Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível, contamos uma bala Fica fácil, abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro, deixa o pai lindo e as puta olhada Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível, contamos uma bala Fica fácil, abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro, deixa o pai lindo e as puta olhada Deixa o pai lindo e as puta olhada Deixa o pai lindo e as puta olhada Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco, hein? E hoje nesse dia lindo nós corta São Paulo E as que não constam no currículo vai constar Deixa de lado aquelas que fizeram pouco caso Quando o pai tava durinante a nave pra andar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Dá pra escolha e com a esportivo eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato, né? Liga por e visca o moco, eu não vou buscar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Dá pra escolha e com a esportivo eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato, né? Liga por e visca o moco, eu não vou buscar Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível, contamos uma bala Fica fácil, abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro, deixa o pai lindo e as puta olhada Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível, contamos uma bala Fica fácil, abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro, deixa o pai lindo e as puta olhada 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 Deixa o pai lindo e as puta olhada